Primeiro, agradecer ao presidente de todo mundo, agradecer à Exane, agradecer à população do SANA, agradecer a toda a Maquia por entender, na verdade, a dificuldade que por ora o governo tem a atender as expectativas. A gente conhece uma palavra chamada prioridade e eu aprendi que prioridade nunca é plural. Então, as prioridades, não existe as prioridades. Existe a prioridade e a prioridade para uma cidade igual ao SANA, quando eu digo cidade pela representação que o SANA tem, tem que ser saneamento básico. Não dá para a gente viver, infelizmente, falar em saneamento básico ainda no século XXIII que a gente está. Agora, não dá para a gente ter o SANA sem que tenha saneamento básico. Não dá para que a gente tenha outro foco, enquanto a gente não conseguir tratar o SANA e livrar o SANA de toda essa imagem negativa de água poluída ainda em Macaé. É lógico que a gente está distante daquilo que a gente quer, já está completamente longe daquilo que precisa ser feito, mas a gente precisa ter isso como prioridade. Não dá para a gente avançar numa cidade em desenvolvimento se a gente ignora o saneamento básico. Não dá para a gente se orgulhar de ser uma cidade rica ou ser o melhor ponto turístico do mundo se a gente continuar poluindo nossos corpos ídolos sistematicamente. Não dá para a gente olhar para os filhos da gente achando que nós somos responsáveis. Se cada dia, de forma quanto mais a gente compromete o futuro de cada um de nós. Essa estação aqui como estação de Grissério não são só estações simbólicas. Isso aqui é um emblema para que todo mundo que vê um SANA possa entender a importância da gente preservar. E preservar de forma concreta. A preservação não pode ser só um sentimento, a preservação, a sustentabilidade precisa ser uma ação. E a ação cotidiana? Nesses dois anos, por hora exercendo a função de prefeito, entendi que o cotidiano é duro, mas precisa ser com perseverança. É preciso que a gente entenda que uma construção é feita a cada dia e saneamento básico não é diferente. A gente está priorizando lá em Macaé e as pessoas ficam... Mas como uma cidade de Macaé, uma cidade de Macaé dois anos atrás não tinha uma gota de esgoto tratado. Uma gota de esgoto tratado. E isso é sem dúvida o maior crime ambiental que alguém porventura pode oferecer. A gente passa por todas as matizes de crimes ambientais. Agora, não tratar o esgoto que a gente produz e achar que isso é uma coisa... Ter complacência com essa omissão é algo insuportável. Para qualquer cidadão. Nós estamos vivendo um mundo, num mundo, um momento que não dá mais para respeitar as regras da natureza. Eu tive a oportunidade de viver o Código Florestal. E no momento da votação do Código Florestal, eu disse em plenário que aquilo era de uma responsabilidade ímpar. Porque a gente estava votando o futuro dos filhos da gente. Literalmente o futuro da humanidade. E não dá para que a gente olhe hoje para uma cidade, olhe para o Sano, olhe para os rios, olhe para as margens. Enfim, sei que tem responsabilidade com aqueles que ainda estão por vir. Então, eu queria agradecer a população do Sano por entender toda a nossa dificuldade. Pedir desculpa pela condição da estrada, que vai acontecer. E aí eu vou sentar com o Cochinha, meu irmão Cochinha, continuou para discutir. Agora, o asfalto virá, a estrada virá. Já é uma realidade. Cada dia a gente surpreende com a dificuldade que vai fazer essa estrada. A licitação está pronta, a sondagem está pronta. Não vai ser uma obra fácil. Mas não precisa duvidar da obra. Não precisa ficar... Ah, a obra é concreta. Agora, a gente já tem um pouco mais de 20 anos, sabe da complexidade que é essa estrada. Cada dia que a gente passa nessa estrada, mais alerta a gente fica. Mais ansioso e preocupado a gente fica. Então, também não adianta achar que a gente vai chegar e vai botar impactar, não é isso? Que a gente vai botar pedra, que a gente vai botar asfalto. Não, a obra é muito mais difícil do que a gente imagina. E vai ser feita. Então, não adianta todo mundo ficar, vai ser feita, não vai ser feita. Chega fulano, diz que não vai ser feita. A obra vai ser feita. E aí, é só esperar. Porque, embora possa demorar, mas a obra, ela caminha. E caminhando a gente vai ver a execução dessa obra. Além de outras coisas que vão acontecer, essa mesma ponte, a gente já vai começar a fazer intervenção nessa ponte. E tudo que diminui hoje é a dignidade nossa. Vocês não pensam que a gente vem aqui e fica feliz de ver que a gente não conseguiu avançar como a gente queria. Vocês também não precisam achar que eu vim pra cá pra contar a vitória de um governo. Nada disso. Eu quero que isso tudo melhore muito. Eu quero que o Macaia melhore muito. E sei que tá distante daquilo que a gente planejou. Sei que tá distante daquilo que a gente cultivou. Sei que tá distante daquilo que a gente discutiu e programou com cada um de vocês. Agora, eu tenho certeza que vai melhorar. Existe uma máxima que diz o seguinte. Eu sei que é difícil, mas tenho certeza que vale a pena. Eu sei que é difícil, mas tenho certeza que vale a pena. Então, isso aqui, quando eu digo isso aqui com todo respeito, essa estação de tratamento de esgoto, é só o início daquilo que a gente pretende pra cidade. Lá em Macaia a gente tá avançando muito, a gente avançou com o Mutum, a gente já tem avançado muito com a Lagoa de Boa Sica. Ah, mas tá tratando... A Lagoa de Boa Sica é o mar como é o Sana. Quem é macainse sabe o importante de poluir a Lagoa de Boa Sica. É o marco. Da mesma forma que o marco, você faz uma estação de tratamento no Sana. Digna, terciária, que possa... Enfim, é melhorar o dia a dia da gente e salvar um pouco mais, um pouquinho de terra, um pouquinho de mundo que a gente tem a responsabilidade de cultivar. Então, agradecer a todos vocês, pedir desculpa literalmente por aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer e dizer que isso não nos alegra. Dizer que isso não nos cativa, muito menos nos tranquiliza. Falei lá em Glicério que a gente só tem uma coisa que ofereceu à população de Macaia, trabalho. Então, a gente vai continuar trabalhando. Enquanto houver sol, enquanto houver noite, a gente vai continuar trabalhando. Acordando às seis, indo para o ambulatório, agora trabalhando insistentemente. Enquanto houver condições, continuaremos trabalhando. Com um compromisso ímpar de honrar a população de Macaia com aquilo que a gente pode oferecer de melhor. Portanto, agradecer a Isana, agradecer a Usana, pedir perdão por tudo aquilo que a gente não fez. Não é por má vontade, não é por falta de entendimento, infelizmente ainda por falta de oportunidade. Deixar de forma muito clara, nenhum governo caminha sem ouvir a população. Então, o que a população quer é fundamental para o governo. O governo tem que apontar e dizer o que é importante para uma cidade. A cidade precisa dizer para o governo aquilo que é importante para ela. Isso também a gente não discute. Às vezes fala assim, ah, mas o governo não está distante. O governo não está surdo. O governo continua assim, com as orelhas bem abertas e com os olhos atentos. Esperando com certeza melhorar a vida da gente. Muito obrigado, que isso possa ser mais um passo nessa maratona quase infinita que a gente precisa concretizar. Muito obrigado, um grande abraço. Convidamos a todos para o...